A promotoria do consumidor instaura inquérito para apurar aumento dos combustíveis em Maceió. Descarte correto. No dia do farmacêutico, profissionais fazem ação de saúde e explicam como jogar fora os medicamentos vencidos. Festa organizada. O Ministério Público promove audiência para definir regras das comemorações do Carnaval. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Sejam muito bem-vindos. E para você que está acompanhando a programação da TV Mar, daqui a pouco a Prefeitura de Maceió, a nossa produtora Polanyi Santos, já entrou em contato com a Secretaria para saber em relação a este aluguel que, segundo os moradores, não estaria sendo pago. O aluguel cidadão. Daqui a pouco, a Prefeitura de Maceió também estará aqui dentro do Verdade Informação para dar uma resposta a estes moradores e, é claro, a todos nós que vivemos aqui na capital alagoana. Mas nós vamos começar o programa de hoje falando de Carnaval. Uma audiência hoje no Ministério Público discutiu as regras para que a folia aconteça da melhor maneira possível. dentro de regras, com segurança e, é claro, com muita alegria. Acompanhe a reportagem. A Promotoria de Defesa do Consumidor realizou uma audiência pública nesta quarta-feira, com o intuito de definir as regras dos festejos carnavalescos previstos para o próximo mês. A reunião faz parte dos procedimentos no inquérito civil instaurado no dia 11 de janeiro e tem como objetivo a elaboração de um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Estado de Alagoas e os órgãos públicos que participam da organização e fiscalização dos eventos. Nós vamos alinhar as condutas a serem adotadas, visando uma boa prévia carnavalesca, um bom carnaval, os órgãos públicos já estão convocados e vamos discutir todas as ações de estratégias que dizem respeito à segurança, da boa tranquilidade do carnaval para a cidade de Maceió. Nós queremos ver, sentir quais são os pontos onde vão ter festividades, ver o quantitativo de policiais que vão ser disponibilizados para a cidade de Maceió, ver a questão das estruturas metálicas que vão ser armadas para a gente cobrar uma atuação mais efetiva do Corpo de Bombeiro nessas fiscalizações, para que a gente não tenha outros incidentes, ver a questão de limpeza, ver a questão de cuidados com as alimentações que vão ser comercializadas, a questão do fluxo de trânsito nos locais onde vão ter esses eventos, garantindo o bom acesso aos dos moradores que moram no entorno. Então, limpeza no local, porque não adianta você fazer um evento e não ter a limpeza necessária posteriormente ao evento. Todas essas questões que dizem respeito à segurança, à tranquilidade, à higiene das prévias carnavalescas e do próprio carnaval vão ser tratadas hoje. Quais as situações mais decorrentes que aconteceram no ano passado e que o senhor vai tocar também nessa audiência? Olha, existem alguns pontos que sempre merecem reparos, né? A questão de ambulantes, ligações clandestinas na rede de eletricidade, isso pode causar dano, pode causar até morte às pessoas que passam por lá. A gente quer uma atuação mais efetiva da Eletrobras e da SMCCU na vigilância e na fiscalização dessas pessoas que fazem esse tipo de gambiarra nas vias públicas, entre outros assuntos. A Polícia Militar, ela vem trazendo as dificuldades normais do emprego, do efetivo, né? E principalmente com relação a estabelecer o horário da duração desses eventos. Então, a gente vai precisar regular bem esses horários para que tanto a polícia possa dar o suporte e o Fulhão também possa brincar o pré-carnaval de forma tranquila. Os promotores de eventos, os blocos de carnaval, eles têm respeitado regularmente esses horários? Sim, mesmo porque depois do evento é feito um relatório enviado ao Ministério Público, né? Nós sempre trabalhamos assim com a instituição ministerial e o Ministério Público, ele toma as providências daqueles que não respeitam. Então, nós, após, não é só fazer o carnaval. Após o carnaval, tem um relatório para que a gente corrija as falhas e essas falhas que ocorreram no ano passado devem ser corrigidas esse ano. Quantos homens estarão sendo designados para esse período de prévia de carnaval aqui em Maceió, coronel? Nos três dias, a sexta e a sábado e domingo, nós vamos contar com 560 homens do pré-carnaval de Maceió. Um planejamento da SMTT já foi feito. A ideia da SMTT é manter o mesmo planejamento, a mesma operação que foi realizada ano passado. E hoje aqui no Ministério Público vamos ver qual a proposta dos organizadores de blocos para fazer uma possível adequação ao nosso planejamento que já está pronto desde o ano passado. Existe uma logística muito preparada para não prejudicar até a situação dos moradores também, né? Isso, isso. É um planejamento que nós vamos tirar aproximadamente 40 agentes do dia de folga para dar esse apoio nesse evento. Nós sempre cumprimos tudo que o TAC fica acordado no TAC. Nós cumprimos principalmente com o nosso horário de saída, de chegada e toda a segurança. Além da segurança, a Brioza Polícia Militar, nós temos nossa segurança particular. E o bloco, você sabe que nós temos 16 anos de avenida sem incidência, com muita alegria e com muita paz. Muito obrigado ao repórter Videlã Araújo. E o Braga aí que apareceu no entrevistado, que há anos comanda o Pinto da Madrugada, tem toda a razão. Felizmente, ao longo da história do Pinto da Madrugada, nunca foi registrado nenhum incidente mais grave. E não vai ser este ano. Felizmente, é o ditado popular, né? É melhor prevenir do que remediar. Gente, nós vamos seguir aqui com o Verdade e Informação com um assunto extremamente interessante e, ao mesmo tempo, polêmico. Vocês já devem ter ouvido falar no projeto de lei Escola Livre. Esse projeto passou por unanimidade na Assembleia Legislativa e agora vai à sanção do governador Renan Filho. O projeto prevê que professores sejam neutros ao ensinar conteúdos aos alunos sem demonstrarem, por exemplo, suas ideias sobre política, religião e etc. Para falar sobre isso, eu recebo aqui o professor de Direito Constitucional, o doutor Otoniel Pinheiro. Doutor Otoniel, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Olá, boa tarde. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E eu lhe faço uma primeira pergunta, doutor. Primeiro, em relação até à sua área específica, né? Esse projeto de lei que passou, como eu disse, por unanimidade na Assembleia Legislativa, ele é constitucional no seu entender? Não, Veriquim, veja bem. Assim como eu analisei a questão desse projeto, ele apresenta uma série de equívocos em seu conteúdo e uma série de equívocos constitucionais. Primeiro, eu vou falar da campanha de que se está fazendo dele. Ele está dizendo que é um projeto para uma escola livre, para se instituir uma liberdade, uma pluralidade na escola. Mas quando nós nos deparamos com o conteúdo, o conteúdo não é bem esse. Veja bem, há um dispositivo na lei que diz que o pai, ele tem o direito subjetivo, ele tem o direito de interferir na escola para exigir educação moral na escola. Veja bem o perigo que isso representa. Dentro de um conselho de classe, que elabora a sua proposta pedagógica para o ano inteiro, ou seja, uma construção feita por estudiosos para se debater sobre determinados assuntos em sala de aula, aí o pai agora vai ter direito de, segundo a sua filosofia, segundo a sua convicção de educação moral, exigir da escola que o filho tenha a educação moral. Então, veja bem, o telespectador tem um conceito moral, quem tem uma determinada religião tem outra, você tem outra. Então, veja bem, a partir do momento em que se abre essa possibilidade do pai intervir diretamente no conteúdo a ser dado em sala de aula, a escola não é mais livre. Ou seja, não existe liberdade da ciência se desenvolver. Então, o pai, hoje em dia, o obscurantismo e principalmente com essa propagação das redes sociais, o senso comum está aflorando muito grande, os repasses de informações falsas, de que tentam de toda ordem deturpar tudo aquilo que a ciência construiu. Então, aí o pai vai ter o direito não só de intervir no conteúdo e de entrar na justiça contra o professor que ele estiver achando que poderia estar fazendo apologia a uma determinada corrente ideológica ou política. Por quê? Porque tem outro artigo que diz que é proibido o professor transmitir conteúdos que possam induzir, olha só que coisa ampla, que possam induzir a uma determinada ideologia religiosa, política ou filosófica. Então, é um perigo muito grande esse projeto entrar em vigência, porque coloca em risco a própria autonomia da escola. Outro aspecto que é importante destacar é sobre a constitucionalidade dela. Pois é. Essa lei não foi discutida no Conselho de Educação, essa lei não passou pela Secretaria de Saúde, não se teve um debate, isso eu estou falando antes dela ser apresentada à Assembleia. Por quê? Porque essa lei é de iniciativa privativa do Executivo. Então, teria que haver, antes da sua propositura, um debate com os professores, com as pessoas que entendem do assunto, para avaliar a conveniência e a oportunidade do governador do Estado, que segundo a Constituição Federal e a segunda Constituição do Estado, ele tem a legitimidade, principalmente no que diz respeito à Secretaria de Educação, essa é a legitimidade do governador para poupor a Assembleia, seja punição de professor, sob regime jurídico único de professor e outros aspectos. Professor, só lhe interromper para aproveitar aqui o espaço. O senhor acha que os deputados aprovaram por unanimidade um pouco naquela empolgação que houve com aquela questão da ideologia de gênero? O senhor acha que essas coisas estão ligadas? A leitura que as entidades fazem é justamente essa, que houve uma empolgação, olha, vai ser a ideologia de gênero, e muito pela deturpação de que determinados movimentos fizeram em torno dessa ideia da escola livre. Aproveitaram o embalo daquela discussão sobre ideologia de gênero e emplacaram esse projeto na Assembleia. Um aspecto também interessante é que esse movimento da escola livre é um movimento nacional e, pasmem telespectadores, é um movimento mundial que está se fazendo na tentativa de demoralizar o ensino público. É essa a tentativa. Enfim, e aí todas as assembleias legislativas têm um movimento como este, já intitulado um projeto de lei escola sem partido. Na Câmara dos Deputados, também, idem, é um projeto de um deputado chamado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que propôs o projeto de idêntico conteúdo, idêntica justificativa a esse que foi aprovado pela Assembleia de Alagoas. Eu vou lhe pedir licença só um instantinho, professor. Nós estamos ao vivo aqui com o professor Otoniel Pinheiro, ele que é professor de Direito Constitucional, que está falando sobre o projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa da Escola Livre. Eu vou pedir licença para o professor, ele vai continuar comigo aqui ao vivo no estúdio, porque nós vamos voltar ao vivo com o repórter Viderlan Araújo, que traz mais informações sobre o protesto que acontece neste momento no bairro do Jaraguá. Diga aí, Viderlan. Beleza, Mauro Vedequim, estamos de volta, sim, para trazer mais informações. Neste exato momento, o protesto ainda prossegue. A fumaça que sai dos pneus no bloqueio realizado, ela, inclusive, já começa também a ganhar amplas proporções, já dá para perceber, inclusive, a fumaça aqui na Associação Comercial, onde nós estamos posicionados. E é claro que o secretário Jair Galvão, ele acabou sofrendo também um pouco com esse processo dessa interdição parcial aqui na Avenida Beira Mar, em Jaraguá. Por quê? Porque teve que buscar um meio alternativo para poder chegar e cumprir essa agenda aqui conosco, né? Cumprir, claro, esse compromisso aqui com a TV Mar Canal 25. Ele teve que buscar justamente um meio para não se prejudicar, nem prejudicar a nossa equipe, no qual nós agradecemos antecipadamente. Neste ponto, Mauro Vedequim, onde eu me encontro agora, aqui ao lado da Associação Comercial, vai ser um trabalho realizado de revitalização do bairro de Jaraguá. Aqui, você talvez não tenha vivido, pelo fato do pouco período aqui em Alagoas, mas aqui eu vivi momentos importantes na minha adolescência. Aqui tinha bazinho, museu, tem muita coisa que funcionava aqui, que dava uma movimentação no final de semana. Então, o detalhe é, agora existe um projeto elaborado pelo município para revitalizar essa região, que à noite acabou sendo desocupada pelos empresários e acaba muitas vezes se tornando até muitas vezes um local perigoso. Pelo dia, a movimentação é intensa, com agências bancárias funcionando, com agências lotéricas também, mas à noite acaba se tornando um local perigoso pela falta de opção. E nós vamos conversar então com o secretário Jair Galvão a respeito desse assunto, desse processo de revitalização. Primeiramente, parabéns, secretário, pela inteligência, por estar acompanhando a TV Mar e por ter buscado um meio alternativo para chegar aqui no horário. Queria que o senhor falasse um pouquinho também desse projeto que o município tem em revitalizar aqui o bairro de Jaraguá. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. O projeto que nós denominamos Jaraguá Vivo, ele é fruto de uma iniciativa que não é só da secretaria. Obviamente, a prefeitura coordena os trabalhos, ela motivou o início do projeto, mas ele perpassa uma série de entidades que vão desde outros órgãos da prefeitura, associação dos food trucks, sindicato dos guias de turismo, o grupo de receptivo de Alagoas, a sedetur do governo do estado. Então, é um momento sinérgico, entendendo que fomentar um produto turístico, criar um produto turístico não é fácil, não pode ser feito por uma pessoa só, sob pena dele não ter viabilidade. Então, a gente aproveita esse bom momento do turismo para, através dele, voltar a olhar para esse bairro tão importante historicamente para Maceió. Nós, Maceióense, já vivemos um momento muito especial do bairro de Jaraguá e a ideia é que, aos poucos, com essas mudanças que vêm acontecendo, com a proposta de construção do centro pesqueiro, a gente tenha um novo momento. Isso vai acontecer paulatinamente, isso vai acontecer gradatinamente e a gente inicia com esse momento teste. Proposta de um roteiro noturno com os turistas, obviamente todos os maceióenses estão convidados a participar, onde a gente cria uma experiência noturna no Jaraguá, visitando os principais equipamentos, prédios históricos, com guias capacitados na história do bairro, das edificações, visitando os museus, visitando a Igreja de Nossa Senhora Amando Povo, a Casa do Patrimônio do IFAM, a Fundação Teotônio Vilela, a Associação Comercial e, já contando com essas parcerias já articuladas, ainda com equipamentos que voltaram a se instalar aqui no bairro, exemplo do Rex Bar que está aqui instalado e que vai abrir suas portas também, assim como os outros pédios, oferecendo música de qualidade, junto com os food trucks estrategicamente espalhados, criando essa ambientação de um momento muito especial para quem está vindo nos conhecer. Então, esse compromisso com os guias, com os receptivos, de trazer os ônibus para que os turistas venham aqui visitar, vai iniciar esse processo de vivência e do Jaraguá Vivo, como a gente está chamando. Agora, a respeito dessa vivência, de tudo que está sendo denominado no projeto Jaraguá Vivo, eu pergunto, secretário, para até dar uma reforçada para o público maceioense, para o público alagoano, que já viveu situações interessantes também aqui em Maceió, neste bairro. A pretensão é, a partir de quando, já começar a colocar para valer mesmo as atrações, trazer alternativas para o público maceioense? Nós estamos, desde dezembro, nos reunindo. Então, toda essa sinergia já foi construída com as entidades, com os parceiros. E nós, ontem, coincidentemente, tivemos a primeira capacitação dos guias de turismo. Tivemos aqui atrás, na Associação Comercial Ontem, às 19h30, reunido um número grande de guias, acho que quase 80 guias, talvez mais, inclusive, participaram desse momento. E a proposta é que, dia 16 de fevereiro, nós tenhamos o primeiro evento teste. Estamos decidindo ainda se já vamos ter os turistas com a gente, mas a ideia é que a gente possa testar essa experiência, como é que vai ser as informações passadas, onde eles começam, onde eles terminam, para avaliar a experiência e chegar com esse produto pronto, formatado, logo em seguida. Então, em fevereiro, nós já vamos ter esse produto rodando aí, após o carnaval, e mais um produto turístico de Maceió. E a expectativa é óbvia que a gente estenda essa experiência para diversos outros bairros, para diversos outros circuitos, porque Maceió tem muito a oferecer ainda para os turistas que vêm visitar e para o maceioense. Uma última colocação a respeito dos recursos. São provenientes de onde para poder investir nesse processo de revitalização aqui do bairro de Jaraguá? A prefeitura de Maceió, ela é participante. Nós estamos buscando outras parcerias. O grupo de receptivos também vai alocar esforços. O Grau, que é o grupo de receptivos, e a associação dos food trucks também vai despender recursos para a gente organizar essa experiência. Mas estamos contando também, ainda, gareando com a associação dos hoteleiros, a ABH, a Lagoas. O governo do estado também está nesse esforço. E a gente espera contar com outros parceiros que se interessem e participar desse exercício. É um exercício democrático, um exercício cinético, de não é uma mão só. É um esforço conjunto, conduzido pela prefeitura, que pode ser replicado para outros exemplos interessantes que a gente possa ver. Secretário, parabéns, então, pelo trabalho, pela iniciativa. Pois é, Mauro Vedequim, a situação em termos de revitalizar o bairro de Jaraguá. Isso já está muito bem caminhado, o projeto Jaraguá Vivo. Então, é uma situação importante que a Prefeitura Municipal de Maceió pretende colocar em prática aqui, dando opção para os maceioenses. Nós vamos fazer o seguinte, Mauro. O momento ainda é de interdição na Avenida Beira Mar, diante daquilo que nós trouxemos com exclusividade no início do Verdade e Informação, a respeito desse auxílio moradia, onde a Prefeitura de Maceió também tem depositado, ou deixou de depositar alguns meses, na conta das pessoas que moravam naquela localidade conhecida como Vila dos Pescadores, aqui no bairro de Jaraguá. E, neste exato momento, a situação ainda é muito complicada. Nós vamos voltar para o local, está certo? Nós vamos tentar trazer mais informações ainda, se houver tempo no Verdade e Informação. Está combinado assim, Mauro? Nós ficamos aqui aguardando você se posicionar aí, perto lá da região onde há o protesto no bairro do Jaraguá. E eu continuo aqui conversando com o professor Otoniel Pinheiro. Professor, o senhor dizia da constitucionalidade deste projeto. O senhor começava a falar quando eu lhe interrompi. Eu gostaria que o senhor continuasse falando. E queria aproveitar também, doutor, para lhe perguntar o seguinte. O senhor falava da questão dos professores doutrinarem os alunos. Como é que vai ser medido isso? É tudo tão complicado. É, veja bem, é isso. A questão, o projeto exige que o Estado, através do sistema da educação, ele seja neutro. A neutralidade na ciência, ela é impossível de ser alcançada. E o que mais impacta, você está falando que a escola é livre. Se a escola é livre, como nós vamos construir leis para pautar o professor. Nós vamos construir leis para pautar os assuntos dentro de uma sala de aula. Seja qualquer tipo de pauta. E principalmente essa educação moral de que o projeto se refere. O interessante, telespectadores, é o seguinte. Existia um projeto da educação moral e cívica, na época do regime militar, que foi através de um decreto-lei de 69. Ele foi instituído por uma junta militar, composta por três generais, e foi colocado dentro das escolas à disciplina educação moral e cívica. Ainda bem que esse projeto já foi revogado pelas inúmeras inconsistências. E para o telespectador ter uma ideia, esse projeto de educação moral e cívica, que é um decreto-lei lá de 69, ele é mais avançado do que esse que foi aprovado na Assembleia. E outro, por quê? Porque ele direciona a só uma matéria obrigatória. Esse projeto da escola livre é uma educação moral que tem efeitos na escola toda, inclusive nas universidades. Era isso que eu ia lhe perguntar. Se ele tem, se vale para todo o sistema. Vale para todo o sistema. Imagine só o comprometimento, você pautando a ciência com qualquer... É uma lei que vem para pautar a discussão da escola. Então, não se está aqui querendo dizer, olha, nós reprovamos qualquer tipo de doutrinação política dentro da escola. Nós reprovamos qualquer tipo de manipulação, de qualquer tipo de coisa do gênero. O professor não pode fazer política dentro da sala de aula. Mas não é isso que o projeto traz. O projeto traz uma verdadeira pauta para pautar a sala de aula. E a inconstitucionalidade fica mais gritante. Por quê? Porque a lei de diretrizes e base de educação, que é uma lei de norma geral, que é uma lei de norma geral, porque, veja bem, na Constituição diz que a União ela vai expedir, ela legisla sobre educação. E essa legislação, ela vem através de normas gerais que os estados não podem contrariar. Aos estados só cabem as normas suplementares, legislar supletivamente. Então, a lei de diretrizes e bases da educação, que é uma lei federal, uma lei geral, ela diz que a escola, ela tem autonomia didático-pedagógica. Não pode uma lei estadual afetar essa autonomia didático-pedagógica da escola que está lá esculpida numa lei federal. Então, qualquer interferência da lei estadual em qualquer espécie da autonomia didático-pedagógica da escola, ela é inconstitucional. Por isso que nós estamos discutindo com entidades, com o Conselho Estadual de Educação, com o Cinteal, com várias associações de estudantes e de alunos para sensibilizar o governador para que ele vete esse projeto de lei, para que não cause prejuízos ao sistema de ensino como um todo e passe a transmitir ao professor aquele terrorismo de que ele vai ficar medindo palavras. Porque o projeto também, ele diz outra coisa interessante que, no meu entender, ela é questionável. Por quê? O professor está dando uma aula sobre qualquer assunto. Ele é, segundo a lei, obrigado a sempre expor o contraditório, sempre expor o outro lado. Ora, esse contraditório, esse outro lado, nem sempre ele é um argumento cientificamente aceitável, cientificamente palpável de procedência técnica. E aí você exigir que o professor sempre estabeleça esse diálogo é uma coisa que, no meu entender, não combina com democracia. Esse projeto, inclusive, ele está sendo, ele já foi barrado na Assembleia Legislativa do Paraná e está sendo barrado em outras Assembleias Legislativas. Se eu não me engano, ele foi aprovado, assim como no estado de Alagoas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A família Bolsonaro está encampando esse projeto na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, esse é uma onda, um ataque sistemático que está se fazendo às escolas públicas e, principalmente, para desmoralizar o professor em sala de aula. Porque é interessante que a primeira justificativa do projeto, a primeira linha, diz que é fato notório, que, no meu entender, foi um equívoco. Olha, é fato notório que o professor e os livros didáticos estão doutrinando os seus alunos. Para mim, isso não é fato notório. Pode ser que um ou outro professor faça isso, mas é uma acusação grave que não é o projeto do Nézinho que ele pegou e copiou de outros projetos e colocou aqui. Mas o que está claro é que um grupo procurou o deputado Ricardo Nézinho e ele, sem fazer uma análise das miúcias da lei, ele aceitou esse projeto sendo levado por discursos de que ia ser uma escola livre, de que ia ser uma escola plural, mas não é nada disso que o projeto traz. Eu conheço o Ricardo Nézinho lá de Irapiraca e sei que ele não é nenhum Bolsonaro da Avenida. Ele não é. Quem é, quem conhece o deputado Ricardo Nézinho sabe que ele é um político aberto, um político de diálogo, um político... Não era, no meu entendimento, não era a intenção do deputado Ricardo Nézinho trazer esse tipo de incômodo a esses grupos, a esse sistema de educação como um todo. Professor, ao que tudo indica, esta semana deve sair a definição em relação ao governador Renan Filho, né? Nós estamos esperando uma posição do Palácio até sexta-feira. Nós tivemos várias reuniões durante essa semana para tentar evitar que esse projeto seja sancionado e mostrar para a sociedade alagoana o outro lado. O outro lado de que não é nada disso que está se vendendo por esses grupos que estão cartaneando esse projeto e a escola livre. A escola não vai ficar livre. A escola fica pautada pela educação moral de cada pai de aluno. A escola fica pautada por uma ameaça de processo ao professor e a escola fica pautada pelo senso comum e mais outros pensamentos de cada pai de aluno que tem o direito de processar o professor. Mas vamos pelo caminho primeiro em constitucionalidade porque esse projeto ele deveria ser de iniciativa do governador do Estado. Muito bem. Gente, eu conversei aqui com um professor de direito constitucional Otoniel Pinheiro falando desse projeto Escola Livre. Professor, muito obrigado. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Volte outras vezes aqui ao Verdade e Informação. Boa tarde, professor. Nós é que agradecemos pelo espaço para esclarecer a população o contraponto, esclarecer o contraditório o outro lado da história sobre esse projeto. Muito obrigado, professor. Boa semana para o senhor. Nós vamos voltar então agora sim ao vivo com o repórter Viderlan Araújo direto do local onde ocorre o protesto no bairro do Jaraguá. É com você, Viderlan. Pois é, Mauro Vedequim, estamos de volta aqui na Avenida Beira Mar onde já existe a presença do grupamento tático do primeiro batalhão já conversando com a população diante dessa interdição na Avenida Beira Mar e da edição parcial do pessoal que residia na Vila dos Pescadores. Já inclusive a presença aqui do Major PM Oi o gerenciamento de crise também está presente aqui, um abraço também para toda a turma o Major PM Francelino por favor e também o Paranhos também o Major Paranhos o Pedigão também Major também na graduação de todos vocês Major, por gentileza Major Paranhos por gentileza qual vai ser o procedimento a partir de agora para tentar negociar justamente com o pessoal e liberar aqui a Avenida Beira Mar Boa tarde Boa tarde Primeiro nós vamos saber realmente o que está acontecendo conversamos com a secretária senhora Mônica Suruagi foi passada as informações do que está acontecendo vamos conversar com a comunidade e saber realmente o que a gente pode fazer para resolver depois disso aí nós vamos negociar com eles a liberação da via Major, agora aparentemente é uma movimentação pacífica do pessoal vocês consideram dessa forma? Olha é pacífica mas ao mesmo tempo a gente não concorda em virtude estão tirando o direito de vir do cidadão quando se faz manifestação ela pode ela é permitida é um direito constitucional de fazer manifestação mas não impedir o direito de vir já está cometendo crime então essas coisas a gente não concorda muito é importante que mantenha contato com o centro de gerenciamento de crise e a gente faz todo o contato que for necessário para tentar resolver o problema Major, a gente já observa que já existe já uma liberação sendo feita já quer dizer, já mostra que a situação pelo menos aparentemente foi contornada, Major não, vai ser contornada porque o papel nosso é fazer os contatos fazer intermediação entre o problema e quem tem o poder de resolver isso nós temos aqui para resolver isso obrigado então Major Baran de gerenciamento de crise também aqui juntamente com o pessoal aparentemente situação que está sendo contornada aqui na Avenida Beira Mal Chico Nogueira continua mostrando essas imagens tem aqui também o grupamento da guarda municipal fazendo também todo o trabalho para poder evitar que uma situação bem mais drástica possa acontecer mas nesse exato momento os moradores conversam aqui com o pessoal do grupamento tático para poder tentar resolver essa situação já inicialmente já começaram a ser retirados os projetos que acabaram sendo utilizados para obstruir a pista os objetos utilizados para obstruir a pista sendo retirados do local para liberação aqui na Avenida Beira Mar vamos tentar acompanhar um pouco essa negociação aqui do pessoal do grupamento tático através do Major Paran e com a população vamos acompanhar aqui ao vivo pela TV Mar Canal 25 com exclusividade teve gente que nem recebeu eles falaram qual o período que ia pagar o aluguel social eles falaram qual o período ele ligou para a gente dia 28 de dezembro para fazer o cadastro para renovar foi novembro não foi? foi novembro para a gente fazer o cadastro de novo para renovar que não ia entregar a casa da gente agora em dezembro ia entregar em? em março a casa da gente só que a gente fez o cadastro tudo certinho e nem saiu nenhum dinheiro e a gente está sendo expulsa de casa se ele não quiser dar o dinheiro porque não dá as casas da gente e a gente vai ficar com o filho na rua nunca entende agora a distância daquela de lá para a gente para cá para a gente trabalhar muito bem aí um pouco da reivindicação dos moradores mas acredito que a situação muito bem contornada o pessoal de gerenciamento de crise mas outra viatura chega neste exato momento uma viatura da polícia militar que através do 90 também foi acionada o pessoal de gerenciamento de crise aqui conversando com a população e claro em mais alguns instantes aqui na avenida Beira Mar pelo menos no bairro de Jaraguá será liberado esse trecho que foi interditado no início da tarde de hoje e a reportagem da TV Mar Canal 25 acompanhou tudo com exclusividade e vai continuar também por aqui claro se acontecer algum fato que mereça destaque nós vamos voltar no decorrer da nossa programação mas aparentemente está tudo caminhando para que o processo seja realmente resolvido e que essa avenida seja liberada já nos próximos minutos com imagens de Chico Nogueira eu volto com você nos estúdios Mauro muito obrigado Videlan nós vimos ali na distância da imagem do Chico Nogueira um caminhão tanque ele está guardando essa distância porque ele teme passar ali sobre o fogo como nós vimos aí nas imagens do Chico Nogueira o fato é gente que esse protesto revela e joga a luz uma coisa que todo mundo sabe a retirada dessas famílias aí teve problema desde o início dessa história de que eles iam revitalizar esse lugar aí onde existia a favela Jaraguá essa é a realidade teve gente que se infiltrou para ganhar casa gente que não vivia na favela depois dessa polêmica em relação ao aluguel social paga não paga quem tem direito as casas que nunca ficam prontas o fato é neste momento a nossa produtora jornalista Polani Santos está aí à espera da resposta da prefeitura para nós aqui do Verdade Informação levarmos até você o outro lado da moeda até agora nós não sabemos o que disse a prefeitura mas a Polani Santos está chegando aqui nesse momento ao vivo Polani vamos ver aqui o que que disse a prefeitura de Maceió é uma nota que eles enviaram é uma anotação que a Polani fez mas é o seguinte daqui a pouco então nós vamos trazer todas as informações porque a Polani caprichou aqui mas ela vai entrar ao vivo com as informações vamos fazer isso vamos para um rápido intervalo na volta do intervalo Polani Santos ao vivo aqui com a resposta da prefeitura e muito mais informação para você dentro do Verdade e Informação até já é verão e o festival Maceió Verão já começou durante o mês de janeiro Maceió vai dançar e se divertir ao som de diversos ritmos neste sábado dia 23 venha cantar com Big John's Chique Baratinho e Titãs você não pode perder é na Praça Multieventos na Pajussara a partir das 5 da tarde venha fazer parte dessa festa confira a programação completa em maceió.al.gov.br realização Prefeitura de Maceió a prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras como o Conjunto Salvador Lira antes minha mãe não deixava jogar aqui sabe porque era muito escuro com a iluminação nova a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos como praças e quadras esportivas meu filho hoje pode ficar na praça eu não fico mais vigiando ele como antes diversos outros bairros conjuntos ruas e avenidas por toda a Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública a população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção ligue para o Disque Luz 0800 031 9055 a ligação é grátis Iluminação investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió fazer pão fazer pão é minha paixão há muito tempo queria ter o meu próprio negócio porque você trabalhar com o que você gosta é diferente e eu sempre tive muito talento pra gestão financeira ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças pra isso existe o Sebrae pra ajudar na gestão do seu negócio palestras cursos consultorias tudo na medida pra você tem uma microempresa faça um grande negócio procure o Sebrae você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando ofendendo chamando pra briga nada minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão no Brasil centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis conte até 10 a raiva passa a vida fica paz essa é a atitude uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público Ienaspe tem coisa na vida que a gente nunca esquece como aquele café quentinho pela manhã o abraço apertado daquele velho amigo a criançada brincando no final da tarde o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais o nascimento do terceiro filho celebrado igualzinho ao primeiro aquele bolo quentinho e delicioso pra comemorar a formatura da sua filha é difícil esquecer desses bons momentos mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos coringa forte como o povo nordestino promoção de aniversário galpão sofisticator sofá retrátil 10 de 149,90 toda loja com 30 a 50% de desconto real nas compras à vista acima de 1999 você ganha uma linda poltrona galpão sofisticator a menina e menino de marcelo 280 voltamos para o último bloco do verdade e informação e daqui a pouquinho o jornalista Pauline Santos vem aqui ao vivo falar aí explicar o que disse a prefeitura sobre o suposto atraso no aluguel social das famílias que viviam lá na favela do Jaraguá mas antes disso nós vamos ver uma reportagem que mostra aí toda a questão envolvendo o aumento de combustíveis em Maceió porque a promotoria do consumidor abriu um inquérito para apurar o que de fato ocorre na nossa capital vamos ver a reportagem o ministério público estadual instaurou um inquérito civil público para apurar o aumento exorbitante nos preços de combustíveis em Maceió nós vamos conversar com o promotor Marques Martins que vai explicar para a gente como anda todo esse processo promotor o processo está em fase de investigação e tramitação nós estamos ainda a aguardar algumas respostas algumas respostas que foram requisitadas o PROCON ontem ele concluiu a vistoria e a fiscalização de vários postos na capital foram encaminhados os ofícios requisitando as cópias das notas fiscais de entrada e de saída de mercadoria nós estamos conclamando os consumidores que ao abastecer seus veículos em postos onde supostamente haja preços abusivos que guardem essas notas fiscais e o inquérito civil público está tramitando em sua normalidade quais são os outros órgãos que estarão incluídos também nesse processo de investigação em parceria com vocês do Ministério Público olha atualmente Ministério Público e PROCON mas nada descarta a possibilidade de ingressar nas investigações a polícia militar se houver indícios de crime contra a ordem econômica como é que é feita essa investigação o senhor poderia se aprofundar um pouquinho promotor olha a polícia federal se houver indícios de alinhamento de preços se houver indícios de crime contra a ordem econômica a polícia federal ela tem atribuição para atuar nesse sentido com relação a questão da abusividade PROCON e Ministério Público estão irmanados no sentido de a gente verificar essas questões se houve justificativa plausível para esse aumento e esse alinhamento que está sendo constatado na cidade e se não tiver justificativa legal se não houver justificativa plausível para isso as medidas legais e administrativas vão ser adotadas não é a primeira vez que o Ministério Público se posiciona a respeito dessa questão dos preços dos combustíveis aqui em Maceió em 2011 já teve uma ação parecida o que será diferente nesta agora doutor olha em 2011 houve realmente mas em 2011 houve uma justificativa ainda que não tão substancial mas houve uma justificativa houve um repasse de SMS houve o aumento pelo governo federal e houve também o dissídio coletivo da categoria se você somar todos esses fatores eles apresentaram uma justificativa plausível para aquele aumento naquela época mas todo e qualquer aumento que vem sendo praticado no estado de Alagoas na cidade de Maceió ele tem sido observado pelos órgãos de fiscalização só uma última colocação e mudando um pouquinho o foco porque eu sei também que é um assunto que o senhor está acompanhando esse processo de comercialização de bebidas alcoólicas nos estados os deputados aprovaram essa situação eu queria que o senhor falasse a maneira como o Ministério Público tem atuado nesse processo e qual é o posicionamento a respeito do assunto se já foi aprovado de forma definitiva se já virou lei estadual eu estava acompanhando isso com a doutora Sandra que é a promotora do juizado nós vamos fazer uma representação ao Procurador-Geral da República pedindo a inconstitucionalidade da lei estadual conversamos então com o promotor Max Martins a respeito dos diversos assuntos e claro isso também tem um processo de audiência que está sendo realizado e de investigação a respeito desses preços dos combustíveis que tem variado bastante aqui na capital alagoana e que levou o interesse e também o desejo do Ministério Público a acompanhar esse processo juntamente com o PROCON para poder dar uma maior lisura nesse processo e que o consumidor você não possa ser prejudicado aqui direto da sede do Ministério Público estadual no bairro do Poço com imagens de Chico Nogueira Videla Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET Muito obrigado ao repórter Videla Araújo lembrando que a gente ainda aguarda as notas fiscais dos postos provando que de fato houve um aumento até agora eu não vi essa nota em lugar nenhum até agora pode ser que apareça alguma eu só quero ver qual vai ser o período que vai aparecer que justifique o aumento que ao que tudo indica desculpe a franqueza é abusivo mas vamos aguardar o PROCON está na história o Ministério Público está na história e nós aqui levaremos até você sempre o outro lado da notícia Polany Santos ao vivo agora a jornalista Polany Santos Polany Olá Mauro boa tarde Tudo bem Tudo bem Você hoje provou que realmente tem muita agilidade correndo atrás da notícia mas afinal o que diz a prefeitura para a gente informar o nosso telespectador em relação a esse protesto que a gente mostrou com exclusividade aqui Pois é Mauro a secretaria responsável por essa questão é a secretaria municipal de assistência social eu entrei em contato com a assessoria de imprensa dessa secretaria e o que eles me passaram foi que o fechamento do sistema financeiro do ano de 2015 foi fechado exatamente no dia 25 de dezembro do ano passado e que por conta disso houve essa impossibilidade de realizar o pagamento desse auxílio moradia mas eles informaram que todas as pessoas que dependem desse auxílio moradia realmente eles foram notificados contra isso eles foram comunicados na realidade sobre esse problema foram informados que isso aconteceria inclusive estavam disponibilizando um documento que fazia como se fosse uma declaração realmente informando que haveria esse atraso na realidade eles informaram ainda que esse pessoal vai receber o retroativo já no dia 25 agora de janeiro tanto o valor de agora de janeiro quanto o do mês passado agora lembrando uma coisa que eles pediram pra gente reforçar é que na realidade eles no dia 25 de novembro receberam o auxílio moradia que corresponde do dia 25 de novembro ao dia 25 de dezembro em dezembro eles iriam receber o que corresponde do dia 25 de dezembro ao dia 25 de janeiro e assim por diante ou seja de acordo com o que eles me informaram é que realmente assim no ato não existe de fato um atraso é se a conta é essa se a conta realmente é essa não há atraso e aí o valor é de 250 reais e eles informaram que se realmente se teve alguém que infelizmente foi despejado de alguma residência podem procurar o centro de atendimento sócio assistencial que fica localizado lá próximo à praça da faculdade que eles passam todas as informações e dão assistência que for necessária é Paulana essa história eu até disse antes da sua participação que ela tem sido muito confusa porque primeiro houve aquele problema que você se lembra muito bem do cadastro tinha gente que não morava ali mas entrou no cadastro ou tentou entrar aí a prefeitura demorou também a começar a pagar justamente por causa disso e agora os problemas se sucedem e tem também ainda a questão da moradia lá das casas dessas famílias isso é complicado tomar aqui e é um problema que geralmente se repete quando se tem um problema parecido como esse eu acredito que o mesmo problema também será enfrentado pelos moradores de lá do edifício Humberto Santa Cruz que foram remanejados e estão aguardando a casa deles infelizmente também essa questão de cadastro de pessoas que ficam querendo se beneficiar vai se repetir É verdade Polanyi você tem aí mais informações para a gente na tarde desta quarta-feira Tenho sim Mauro correndo não é só para saber Tenho sim olha é que uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Carlos Chagas Fiocruz do Paraná ele revelou que muitos médicos já temiam na realidade que o Zika vírus que é um dos grandes vilões a grande causa por esse surto de microcefalia que a gente tem vivenciado aqui no país ele é sim capaz de atravessar a placenta ou seja há realmente agora a confirmação de que há transmissão do Zika vírus através da placenta da mãe para o bebê Puxa vida eles conseguiram comprovar isso Foi comprovado e isso foi feito através da análise da placenta de uma paciente uma gestante daqui do Nordeste que teve um aborto retido quando o feto ele deixa de se desenvolver dentro do útero foram feitas algumas amostras coletadas algumas amostras da placenta e feitas alguns estudos que é capaz de analisar a presença de vírus como o Zika vírus dentro da placenta e aí dentro dessas amostras colhidas foi possível detectar que havia o Zika vírus tanto nas células da mãe quanto na do embrião Puxa vida você vê está comprovado aquilo que era quase uma certeza mas agora tem uma comprovação científica né Paulani exatamente os cientistas pesquisadores dizem que isso é muito preocupante né agora realmente já está de fato muito mais preocupante isso porque de que forma seria como é que acontece essa transmissão né na realidade os pesquisadores informaram que a grande hipótese é que existem as células de transmissão que elas elas a célula de defesa do bebê que ficam sempre percorrendo a placenta e trocando informações com o bebê e o Zika vírus ele entraria através dessas células quase como acontece com o HIV ele engana as células que coisa interessante que é a ciência e que bom que houve essa confirmação até para que se redobre os cuidados principalmente quando o assunto é mulher grávida e tem um detalhe viu Paulani que eu queria complementar na tua informação hoje os Estados Unidos confirmaram já os Estados Unidos três casos de microcefalia confirmados lá nos Estados Unidos microcefalia microcefalia provavelmente uma das pessoas esteve em países como o Brasil não se tem ainda essa confirmação mas há essa notícia pois é só aqui no nosso país já são 21 estados com o Zika vírus mais o Distrito Federal muito bem Paulani obrigado a gente se vê amanhã se Deus quiser quinta-feira já como passa rápido é verdade hoje já é dia 20 de janeiro primeiro mês do ano daqui a pouco já é carnaval e falando de Zika também o governo está preocupado sim com a questão do carnaval e a transmissão mais acentuada ainda de Zika febre chikugunha e da dengue durante esse período vamos ficar em alerta tem que ficar sem dúvida nenhuma agora a repelente é companhia obrigatória junto com a folia e antes de fechar viu Paulani hoje é o dia do farmacêutico exatamente dia 20 de janeiro é o dia do farmacêutico e eles realizaram ações ligadas à área da saúde e uma questão muito importante eles ensinaram a população como descartar o medicamento que está vencido vamos ver a reportagem? vamos lá vamos lá acompanhe dia 20 de janeiro dia nacional do farmacêutico aqui em Maceió como também em Arapirá com a programação especial preparada para ter um contato direto com a comunidade com os usuários com o povo vamos saber aqui do presidente do conselho regional de farmácia Alexandre Corrêa o que é que representa para esses profissionais e essa aproximação com a população essa aproximação ela representa para a gente o retorno farmacêutico a sua origem que é a farmácia clínica onde você tem esse contato com o paciente você consegue levar a informação para o paciente sobre o uso correto do medicamento e dá ele a condição para que ele possa ter uma resposta terapêutica do medicamento que ele consome de forma correta a farmácia de manipulação também está nesse mesmo contexto? também porque a farmácia de manipulação também trabalha com o paciente não só a farmácia de manipulação mas a farmácia hospitalar o pessoal da análise clínica todo mundo tem esse trabalho do farmacêutico envolvido com o atendimento ao paciente que ele vai até o aconselhamento e os serviços farmacêuticos qual a preocupação do conselho no que diz respeito a automedicação e a qualidade também de medicamento? olha, sobre a automedicação a nossa preocupação é muito grande porque está aí nós temos problemas com resistência bacteriana e o Brasil é um país que tem uma resistência muito alta nesse sentido por uso indiscriminado de antibióticos que é um medicamento nesse sentido sem falar que automedicação pode levar ao óbito a gente sabe que um simples paracetamol pode levar ao paciente a óbito a gente tem vários casos de crianças que chegam a serem internadas nos hospitais por conta de problemas de hepato devido ao uso discriminado de paracetamol então isso é preocupante porque trata da saúde da população e o farmacêutico é o profissional que leva a população essa informação de forma correta a respeito desse medicamento placebo e o medicamento enganoso por parte de laboratórios e o velho empurrômetro na farmácia olha placebo se trabalha muito mais com a parte de pesquisa a gente não teria esse trabalho no comércio com relação a essa impurterapia que existe a gente tem trabalhado bastante para manter o profissional farmacêutico diariamente na farmácia durante o horário de funcionamento fiscalizando o conselho fiscalizando o estabelecimento exigindo essa presença para poder garantir a população que é necessário ter a informação e ter o medicamento de forma correta existe medicamentos falsos? existe existe sim nós tivemos aqui várias ações tanto em Alagoas como na Anvisa Nacional a nível nacional de vários medicamentos falsificados no país vai desde um para mil a um medicamento muito usado em academia como por exemplo o Drateston o Drabolin medicamentos até medicamentos para o SUS a gente sabe que o pessoal tem feito algumas coisas então nós temos falsificação grande e além da falsificação nós temos medicamentos que são comercializados no Brasil que não tem licença sanitária no país através da vida para ser comercializada e entra no país e é comercializado indiscriminadamente os médicos estão realmente preparados para lidar com medicamentos? estão sim a gente não tem nenhum problema nesse sentido inclusive os colegas médicos eles têm um papel importante faz a clínica do processo trabalha com o paciente e cabe a nós enquanto farmacêutico orientar nos medicamentos em caso de necessidade encaminhá-lo ao médico o médico faça isso são profissionais altamente capacitados aqui o que é que está sendo servido da coletividade como também em Arapiraca? aqui nós temos aferição de pressão verificação da glicemia capilar e estamos trabalhando verificando peso, altura a medida se convenção abdominal para ver com esses parâmetros se a gente consegue identificar alguma síndrome metabólica para encaminhar o paciente ao médico farmacêutico uma profissão de suma importância para garantir a segurança da saúde da comunidade a comunidade que está aqui carente e que vem buscar toda essa atenção especial dos farmacêuticos nesse momento onde se comemora o dia nacional do farmacêutico aqui da Praça dos Martírios as imagens de Flávio Santos Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Ardon de Melo na NET muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira só para lembrar essa ação que ocorreu hoje aqui na capital alagoana amanhã será repetida no município de Arapiraca muito obrigado pela companhia assim nós encerramos o Verdade e Informação desta quarta-feira muito obrigado pela companhia a gente volta a se encontrar amanhã quinta-feira a uma e meia da tarde excelente dia para você uma excelente quarta-feira e até amanhã se Deus quiser tudo de bom tchau tchau tchau